Que ele é pra nós que está na mesma luta Tá tentando chegar mais perto do que ele que não ata a busca Todo dia tá lida com vários pressão Mas sempre pronto pra encargar a situação Se crê pobreza, se crê na afronta Pode existir e tudo pode melhorar Ou pode transformar mal na bom O mundo está na palma de bom Rosto erguido ou fudido nunca crê, peste nem pena Bue homem pra fute e shit, bue homem pra resolver problema Só penso que a condena, dia a dia, dia cumpre pena Arranja maneira, pouca ser mais um no sistema Seja mais um estrela, mais um Julinho, mais um Rafa, mais um Drenas Por ti life, caga na bife, panha pequenas Life é caçazona, tem um lição pra cada erro Se bo odia algo na minha, a nigga fixa bons exemplos Caga na smoke, infelizmente não tem que tá fumando dope Pan lembra mais nos cemitério, mad MCs que está broke Então imagina rap crioulo na top Realidade às vezes tá choc, cima que as life é choc Tipo de injustiça que tá põe as niggas louco Imprevisível, compreensível, suas paciência é pra pouco Escuta crema, é possível, tem que diga um líder Pra fluff, nada é demais, simplesmente bueca paz Nha puto bueca menos, nha puto bueca mais Hoje é pra mim, o mundo bata mudando E hoje em dia, Missy Puta a mão, não tá mal também Chintinha o som é meu bufão também Não crê pode ser mais que o meu, mais que o pai Pão dia não pode ir, eu moro e não errei Escuta direito e chinte e power na minha voz Faixa linha, escreve ele pra nós, nigga Que ele é pra nós que está na mesmo luta Tá tenta chegar mais perto do que ele que não ata busca Todo dia tá lida com várias pessoas Mas sempre pronto pra encarar a situação Se crê pobreza, se crê na fronta Pode existir tudo pode melhor O pode transformar mal na bom O mundo está na palma de bumom Conquista do espaço, nha mano Que ele é pra nós que está na mesma luta Tá tenta chegar mais perto do que ele que não ata busca Todo dia tá lida com várias pessoas Mas sempre pronto pra encarar a situação Se crê pobreza, se crê na fronta Pode existir tudo pode melhor O pode transformar mal na bom O mundo está na palma de bumom Conquista do espaço, minha mano Para buscar os sonhos Não é que garantir o que é a vida A mina está buscando quem levanta Tive minhas bros de minha lado pra ajudar Eu tenho que estar pronto pra o que ele ia lhe diga, ya Hora de ser um real nigga 100 O mundo está na palma de bumom O mundo está na palma de bumom O mundo está na palma de bumom O mundo está trabalhando de sel can Beno, o mundo está na palma de sel can O mundo está na palma de bumom 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 O mundo está na palma de bumom